Vamos a Brasília, Elivaldo, porque o Délio Rocha está prontinho para nos trazer as informações sobre a agenda da semana no Congresso Nacional. Oi, Délio, bom dia. Nádia Rodrigues, meu bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, uma boa semana a todos no Piauí. Nesta semana, Nádia, no Congresso Nacional, no caso do Senado, eu destaco a votação em plenário e em primeiro turno da PEC da Reforma da Previdência Antes, no entanto, o texto vai ser analisado na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, onde vai ser votado o parecer do relator Tasso Gereissati Mas essas votações aí, as duas, devem acontecer no mesmo dia E no caso da Câmara, Nádia, o destaque vai para o encerramento da votação do chamado pacote anticrime Esta votação, por enquanto, acontece no grupo de trabalho, naquele colegiado que analisa a matéria na Câmara e que é coordenado pela deputada piauiense Margarete Coelho Restam ainda 30 emendas a serem analisadas Depois da votação, essa matéria vai para a mesa diretora da Câmara e, em seguida, vai para o plenário da Casa E, Nádia, essa semana também teremos discussões e novas discussões em torno da reforma tributária Vamos conferir, então, os principais destaques na pauta da Câmara e do Senado Hoje, às 9 horas, a Comissão de Direitos Humanos do Senado faz uma audiência pública interativa para discutir previdência e trabalho, mas com foco na PEC paralela da reforma da Previdência Amanhã, às 14 horas, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara promove durante debates sobre as riquezas e potencialidades do bioma caatinga Ainda, às 14 horas, o Grupo de Trabalho da Câmara sobre Legislação Penal e Processual Penal conclui a votação do chamado pacote anticrime Às 14h30, a Comissão Especial de Reforma Tributária discute o possível impacto econômico do IBS e sua integração com o Simples Nacional E, às 15 horas, o Plenário do Senado deve votar em primeiro turno a PEC da Reforma da Previdência Na quarta, às 13 horas, tem sessão do Congresso Nacional para votação da LDO e de Créditos Orçamentários Às 13h30, a Comissão Mixta de Combate à Violência contra a Mulher debate as razões e as causas para o aumento no número de feminicídios E, às 16 horas, o Plenário da Câmara deve votar um projeto que altera as regras do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza O ISS-QN Nádia, como a gente viu aí na agenda do Congresso Nacional Nessa semana, na Câmara, continuam as discussões em torno da reforma tributária O calendário de debates está sendo seguido Essa matéria vem avançando, vem ganhando terreno E os deputados têm até o dia 10 de outubro para fazerem emendas ao texto original Este foi o prazo estabelecido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia Já o relator da matéria, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba Já avisou que vai entregar o seu parecer ainda em outubro Portanto, Nádia, a reforma tributária aí vem ganhando terreno com força na Câmara Essa proposta aí da Casa é a mais avançada até o momento A gente tem outra proposta tramitando no Senado, mas está em banho-maria E o governo ainda nem apresentou a sua própria proposta Nádia Obrigada, Adélio. Ao vivo de Brasília e logo mais tem mais informações no Jornal do Piauí Elivaldo, a última de hoje Eu tenho a impressão que o ex-deputado Marlos Sampaio já está na história Como sendo o político que disputou mais eleições em municípios diferentes Ele já foi vice-prefeito de Esperantina Foi vice-prefeito e disputou a eleição de 2016 e foi derrotado Ele foi candidato aqui em 2012 em Teresina Então, prefeito Emano Ferrer Ele era o candidato a vice na chapa de Emano Ferrer Foi derrotado na eleição E agora, para 2020, ele será candidato à Prefeitura de Valença Uma demonstração ou um sinal desse projeto eleitoral de Marlos Sampaio Será nesta segunda-feira Onde ele ratifica a mudança de domicílio eleitoral De Esperantina para Valença Então, isso é a condição básica, fundamental Para que o político dispute a eleição municipal É ter o domicílio eleitoral no município Em Valença, ele já atua há algum tempo como delegado da Polícia Civil Esposa é de lá, de Valença E ele já tem uma atuação muito forte pela oposição E pretende, no MDB, formar aí um palanque competitivo Para disputar o poder no município no próximo ano Obrigada, Alivaldo É isso, Nath Até logo mais no Jornal do Piauí